Eu conheço a Jandira Feghali, voto na Jandira Feghali, acompanho o mandato da Jandira Feghali desde o primeiro mandato como deputado estadual e depois como deputado federal. E sem dúvida nenhuma é a parlamentar mais atuante no exercício da cidadania, como uma parlamentar na Câmara dos Deputados e especialmente na área de saúde. Ela se destaca de longe, abraçando todas as grandes causas relacionadas com a saúde, fortalecendo a saúde pública e em todo o exercício da cidadania. A Jandira abraça todas as causas necessárias e é um exemplo de coerência, é um exemplo de compromisso e o exemplo de uma dedicação absoluta ao exercício da cidadania, ao engrandecimento do país, ao respeito ao poder legislativo e à atuação não apenas na saúde, mas cultura em outras áreas e em especial no estado do Rio, no município do Rio e no âmbito global, no âmbito do Brasil, ela recentemente foi presidente de uma subcomissão que analisou todo o setor farmoquímico, indústria farmacêutica, indústria produção de medicamentos, setor de pesquisa e nós podemos realmente dizer que a Jandira honra a quem bota nela. Eu peço boto na Jandira.